Bom dia, meus amores! Estamos de volta! Bom dia, Infantil 2! Estou sentadinho com a fardinha. Bom dia, Tia Rosonja! Bom dia! Bom dia, Tia Valdeira! Bom dia! Boa tarde, Infantil 2! Tudo bem com vocês? Estão preparados para assistir a nossa aula? Nossa aula está muito legal! Está cheio de novidade hoje, né meninas? Muito legal! Nessa quarta-feira, eu acho que tem festa aí na casa de alguém! Tem, Tia Rosonja! Estou sabendo! Vai ter bolo! Vai ter bolo na casa de alguém ali, viu? Quer que eu conte quem é? Essa garota que está aniversariando hoje? Quem será? Tia Rosonja, nossa coleguinha! A Valentina Moreira! Vamos cantar parabéns para ela? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns para você! Nessa barata querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! É fim! É fim! É fim! É hora! É hora! É hora! É hora! Ra, G, B Valentina Valentina Muito bem Valentina Parabéns né tia Que Deus abençoe Muito bem Parabéns aí viu Valentina Ela continua sendo essa criança maravilhosa E como aí o povo bem gostoso Gostoso Depois vocês dão um pedaço É tia Vamos lá Vamos lá cantar a nossa música do dia Vamos lá Estamos felizes A função do dia Hoje é quarta-feira Dia de alegria Quarta-feira é o dia da semana E como eu sou bacana Eu gosto de estudar Ter letra lá lá Ter letra lá 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 Muito bem gente Vamos cantar agora uma música de Bom Dia Bom dia Bom dia Tudo bem com você Hoje eu estou contente Eu estou contente Em te ver Em te ver Boa tarde Boa tarde Tudo bem Tudo bem Hoje eu estou contente Hoje eu estou contente Em te ver Em te ver Muito bem Agora uma música para o coração Vamos lá, Tiaquinha Jesus Cristo está passando por aqui Opa! Jesus Cristo está passando por aqui Opa! Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza vai e a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vai trazendo paz para você e para mim também Amém! Bom dia, Papai do Céu A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Abençoe o Papai, a Mamãe, os coleguinhas E as minhas professoras Amém! Muito bem A nossa aula de hoje vai ser de português Atenção e memória visual Olha, Mamãe, que pareça linda do livro Na página 57 Tá certo? Aqui a mamãe vai marcar com vocês aí em casa Um x Nos animazinhos da galinha Que são dela Que são os filhinhos dela Somente os filhinhos dela Alguém aí não é filho da galinha Vocês estão prestando atenção? Por isso que é a memória visual Tem que prestando atenção Que bichinhos são esses Tá certo? A tia Lequinha vai tentar fazer aqui Página 57 Será que o patinho é filho da galinha, tia Mozângela? Vê se a tia Lequinha vai tentar Fazer um x Aúlia Será que a tia Lequinha acertou? Acho que eu acertei, tia Valdeiro, tia Rosângela Acertei, Matheus E os filhinhos dela, tia Lequinha São os patinhos das mesmas Os pintinhos Desculpa Os pintinhos das mesmas cores E o patinho amarelo Não é Filho da galinha, né tia? Não é O patinho é filho da patinha, né Tia Mozângela É, muito bem Que legal Nessa tarefinha de hoje Vai ser no livro Página 57 Não me esqueça, tá bom, mamãe? Agora nós iremos botar uma música Para contar com vocês, tá certo? Uma novidade Página 57 Vai ser no livro Página 58 Eu coloco Página 58 Coloca o som Legal Cheio de novidade Essa aula, né? Olha Que legal Vamos esperar Surpresa Quem lembra? A velha O patinho amarelo Resolveu mudar de cor O solteiro é florida e a sua Ele ficou E o patinho azul E o patinho azul E o patinho azul O patinho azulzinho Resolveu mudar de cor Solteiro é florida e o veneno Ele ficou O patinho bebeu O patinho bebeu O patinho vermelhinho O patinho vermelhinho Resolveu mudar de cor Solteiro é florida e o veneno Ele ficou O patinho verde O patinho verdinho O patinho verdinho O patinho que era verde Resolveu mudar de cor O solteiro é florida e a sua Ele ficou O patinho azul O patinho verdinho Resolveu mudar de cor O solteiro é florida e a sua Ele ficou O patinho azul O patinho azul O patinho azul Resolveu mudar de cor O solteiro é florida e o veneno Ele ficou O patinho verde O patinho verde O patinho verde O patinho vermelhinho Resolveu mudar de cor Solteiro é florida e o veneno Ele ficou O patinho verde O patinho verde O patinho verde O patinho verde O latinho que era bem se resolveu mudar de cor O meu tinta colorida ainda era em pipô E o patinho amarelo, e o patinho amarelo E o patinho amarelo, e o patinho amarelo E aí! Gostaram? Que música, né? Legal os patinhos? Muito bem, nossa aula vai ficando por aqui por hoje, tá bom? Mas amanhã estamos de volta, né, Tia Lequinha? Sim, sim, muito bem Tchau, meu amor! Beijo!